Vamos lá buscar os papéis aí para nós já mandar a camiseta ir para os ganhadores. Agora eu só quero que os outros dois aí entrem em contato comigo. Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge. Acontece os imprevistos. Tinha começado falando no vídeo, dando bom dia, boa tarde e tal, essas coisas, essas viadagens assim que a gente começa falando no vídeo. Explicando aí dos ganhadores e tal, Matheus Teta, o Pablo Soares e o... Ronaldo, e brilha muito no Corinthians. Aos ganhadores é o Pablo Campos, o Luiz Gustavo Souza e o Matheus... Matheus Teta. Esqueci o nome do pessoal aí. Mas, enfim, eu já consegui entrar em contato com um deles. Vim aqui na papelaria buscar um negócio aqui para nós. Para nós embalar a caixinha para mandar para o pessoal lá. Os ganhadores. E aí vocês vão acompanhando a minha trajetória aí. Matheus Teta é inscrito faz tempo do canal. Levou sorte aí que participou, escolheram ele lá. E já tinha o contato, foi mais fácil. E agora os outros dois aí. Por favor, comentar nesse vídeo aí ou manda um e-mail para mim. Entra em contato comigo aí para nós poder... Conversar. Para eu poder mandar a camiseta para vocês, né, velho? Aqui vai a camiseta, como prometido. Abre a caixinha, põe lá. Com carinho. Aqui, mais ou menos aqui. Vamos cortar aqui. Vamos dobrar os papéis aqui. Vamos dobrar os papéis aqui. Vai, filha da puta. Onde é que está o manual de instrução de abrir essa porra aqui, velho? Você não quer cooperar comigo, né? Pensando aqui, rapaz. Filha da puta. Ai, que burro. Muito bem. Está embrulhado aí. Meu endereço está ali, ó. Caixa postada 2006-788-530-9211. Sempre está na descrição dos vídeos. Se você quiser mandar uma carta para mim, recebe os adesivos de volta. Então, vou lá no correio despachar isso aqui para o nosso primeiro ganhador. E me acompanhe aí. Lá na frente, o semáforo fechou, nós vamos dar uma quebrada aqui à esquerda, à direita, aqui. E vamos indo na maciota, né, velho? Na manha. De boazinha. Calma. Calma, moça. Quebramos as esquerdas, vai chover, velho. Estou vendo tudo, velho. Que nós vai se molhar. Vai se molhar, velho. Caralho. Mas é isso aí. Às vezes a gente tem que fazer umas boa ação aí. Para se sentir bem, né, velho. Hoje, quando eu dei a notícia lá para o Pia, que ele tinha ganhado a camiseta. Ficou feliz pra caralho, velho. A gente vai parar aqui para nós ir no Correio ali, motocicletas. Opa, tiozão. Calma aí lá. E aí, mais uma encomenda aí, mais uma camisetinha. Vamos mandar lá para o Luiz. Gustavo, o segundo ganhador. Bom, para mostrar a veracidade aqui, eu vou mostrar as conversas aqui, nossa, no WhatsApp aqui, ó. Dia 13 do 12. Eu falei para eles escolherem lá quem seriam os inscritos, né. Eles falaram que eu sorteio o D0 automático. Você quer que eu pegue três e faça a inscrição no canal? Isso e tal. Então, eles que escolheram aqui, ó. Aí, conversas, conversas, conversas. Ó, quinta-feira o Fabiano mandou aí. Escolheu três canais do YouTube lá. Vamos baixar aqui para vocês verem. E, ó, ele escolheu, ó. Matheus Teta, Pabllo Campos e Luiz Gustavo Souza. Ó, que legal. O Matheus Teta é bem ativo do canal. Falei até. O Jorge e o Fabiano aí me agradeceram. Sexta-feira é isso aí, galera. Beleza? Show de bola. Vamos aguardar que podemos ter mais sorteios. Se você estiver ativo lá, só ficar ligado. Acesse lá. InfoJD.com.br Ó, que chique.